Música Toda vez que um produto revolucionário ou um mercado novo surge, ele mata imediatamente o mercado anterior, tá? É simples. E não é tipo, ah, um ano depois. Não. Quando lançou os trens, a linha férrea, ele matou todo o mercado de transporte via barco, que até então eram navios que faziam o transporte de pessoas. Então, você ia da costa leste, costa oeste americana, você tinha que dar todo um rolê via água, via mar. E quando criaram as malhas férreas, acabou. O navio passou a ser usado só para logística, só para transporte de carga e cruzeiro de luxo. Ou seja, ninguém mais está disposto a passar tanto tempo. E curioso é que, depois de um tempo, veio o quê? O avião, né? E o que aconteceu com o transporte via trem? Alguém viaja de trem, gente? Alguém veio para cá de trem? Com a viagem inteira? Não, né? Talvez pegou um metrozinho, mas para a última milha. Quando lançou o avião, o avião revolucionário e tal, o que aconteceu com aquela que agora era a revolução da indústria ali de transporte de seres humanos, que era o trem, ele também virou transporte de carga, né? A maioria dos trens hoje é para transporte de carga. Ou para algumas coisinhas de luxo. Olha que curioso isso, né? A gente pode pegar o mesmo exemplo com o VHS, o DVD, o Blu-ray, Netflix. Só que o fato curioso é que a velocidade de transição tem sido muito mais rápida a cada nova evolução. Então, assim, para todo mundo largar o trem e ir para o avião, por exemplo, demorou, sei lá, 50, 100 anos? Não sei, não estava aqui, mas demorou um tempinho assim. Para sair do Blu-ray para o Netflix, foi uns dois anos. Para sair das músicas com CDs para ser 100% streaming, graças ao lançamento de um produto revolucionário, que foi o iPod, foi meses. Hoje, engraçado, você compra um carro zero, ele não vem com a entrada de CD, vocês repararam? Você pode ter coleção de CD que for. Aí, de vez em quando, sempre vem alguém que quer, vamos fazer um retrô, mano, vamos lançar uns discos grandão, um band de velho que quer lançar a nova modinha das calças buico de sino de novo, entendeu? Mas, quando um novo nasce, o velho morre muito rápido, cada vez mais rápido, tá? Quem lembra daquela frase minha depois de afundar vários navios, que alguém disse para mim, depois de afundar vários navios, eu pararia de culpar o mar. Eu resolvi mudar essa frase ali, ó. Depois de afundar vários navios, eu resolvi criar um foguete, mano. Eu achei que a água já não é mais para mim, eu vou andar no ar mesmo, tá? Eu vou voar. E, de fato, eu criei um foguete. Um foguete que estava indo super bem com a internet. Depois de já ter quebrado três vezes, depois de já ter começado a crescer. Esse foguete estava indo super bem, faturando aí 200, 300 mil por mês. E, aconteceu, estava lá, quando eu olho para o lado com o meu foguete, o que eu vejo? Um monte de gente imitando o meu modelo de negócio. Mas, beleza, tinha muita gente me copiando. Copiando o meu modelo de negócio, imitando aquilo que eu estava fazendo. E aí, como que eu descobri que o povo estava me copiando? Mano, porque as pessoas não tiravam o Rusamangas. Quem já ouviu falar do Rusamangas? Vocês são muito novos, velho. Um negócio que você conhece, João Pedro, pelo amor de Deus. Eu já estava me achando velho demais. Rusamangas era um negócio que você mostrava quantas pessoas tinham online no site, sabe? Nós estávamos, eu estava ali fazendo meu voo e eu estava olhando no meu painel. É como se fosse um dashboard mostrando quantas pessoas estavam no meu site. E eu olhando, eu vi que tinham as pessoas em uma outra página, igualzinha a minha, mas não era a minha. E era o quê? Pessoas copiando esse foguete meu. As pessoas estavam imitando aquilo que eu estava fazendo. E eles pegavam a minha página, alteravam, mudavam algumas coisas e tal, e eles começavam a imitar. Muitas pessoas já ouviram isso na minha história, eu não preciso nem entrar em detalhes sobre isso. No entanto, eu tive uma dúvida nesse momento que eu precisava resolver muito rápido. Por que muito rápido? Porque a primeira vez que eu quebrei foi porque isso aconteceu e eu não fiz nada. Então, tem certas coisas que são inevitáveis. E quando algo é inevitável, você tem duas opções. Ou você aceita aquele movimento inevitável e ganha dinheiro com aquele movimento, ou você morre. Lembra que o Tiago Fonseca pediu para falar a frase do filme lá, do Avengers? Eu sou inevitável. O que eu vou mostrar para vocês aqui é inevitável. Sempre foi inevitável. Eu sempre achei que um americano ia vir para o Brasil, ia investir milhões e ia fazer isso. Como passou-se uns cinco anos desde que eu expliquei isso, esse americano não veio. Eu juntei grana, arrumei uns investidores, arrumei umas pessoas que acreditavam nisso, e a gente mesmo está fazendo isso. Então, o que a gente vai fazer é inevitável. Não tem como parar. Esse foguete não vai ter como parar. Bom, na época, o que eu pensei? Já que eu não posso evitar eles de me copiar, no meu primeiro negócio, só para você entender rapidamente, para quem não conhece minha história, as pessoas começaram a me copiar e eu não fiz nada. Por eu não ter feito nada, rapidamente a minha empresa deixou de existir. Agora, já nesse, não, nesse, o que eu falei? Cara, já que eu não posso evitar, eu vou fornecer para eles. Então, eu comecei a fornecer. Eu fui fornecendo para as pessoas. Eu fui chegando para as pessoas que me copiavam e falavam assim, ei, ao invés de você montar tudo, cara, você tem que alugar um galpão, comprar isso, aquilo, isso, isso, isso. Eu forneço tudo para você e você só se preocupa em vender. E quando você fizer a venda, eu ainda entrego para o seu cliente, dou todo o suporte, faço todo o saque, faço tudo que dá trabalho, você fica só com a parte fácil. Fácil, entre aspas, porque tudo é difícil. Todo trabalho é trabalho. Todo trabalho é trabalho. Ele é, traz uma remuneração também. Bom, eu pensei e cheguei à conclusão. E nesse mesmo tempo eu vi que além de ter pessoas me copiando, que eram poucas, mas eu já vi como um sinal de que seria inevitável. Era uma mensagem, a gente falou assim, é inevitável que te copiem. Você que inove qualquer coisa no Brasil, eu já vou te dar um aviso, eles vão te copiar. Vocês viram o Pedal Gel? O Pedal Gel tem um ano, está na quinta versão do Pedal Spray. Inclusive, quem testou o Pedal Spray aqui? Ficou da hora, não é? Ficou com aquele novo líquido, então, top de linha, perfuminho, cheirosinho, sem textura de meleca de nariz. Enfim, aquele produto já foi muito copiado. E olha que nós estamos falando de um produto patenteado, que tem os seus direitos protegidos e tudo mais, extremamente copiado. Então, entenda, não só no Brasil, qualquer lugar do mundo, se você faz algo top, vai copiar. Então, se você não pode evitar que copiem, como você ganha dinheiro com eles te copiando? Pense nisso. E aí, eu pensei, ok, quem é as pessoas que provavelmente vão me copiar? Aí eu fui olhar para o mercado no Brasil, porque eu só olhava para o mercado americano, ele era a minha única referência, e aí estavam rolando os vários fórmulas de lançamento, seis em um, não sei o quê, falei, bom, é esses caras aqui que vão me copiar. É a galera dos infoprodutos. Lembrando que quando o Brian estava na barriga da mãe dele, eu já fui para esse mercado de infoprodutos, eu já fui, eu já conheci, só que lá fora, não existia aqui no Brasil. Estamos falando de antes da Hotmart existir, antes de qualquer plataforma existir. E aí eu pensei assim, bom, quem é o meu público? Quem que é a pessoa que provavelmente vai querer copiar o meu modelo de negócio? E eram os caras que vendiam e-book. E aí eu fui ver, tinha um maluco vendendo e-book, e o cara estava vendendo 100, 200 mil de um e-book de emagrecimento. E eu tinha lá já os meus encapsulados, e eu falava, poxa, mano, o cara está fazendo um emagreça lendo. Não é mais fácil fazer, tipo, emagreça lendo e tomando um remédio também, tomando um encapsulado. Por quê? Porque o encapsulado é um produto tangível, você pega, você... Encapsulado aqui eu estou usando só como exemplo, mas não precisa ser encapsulado, é qualquer coisa que seja um produto físico. Porque qual é um dos problemas do infoproduto? Um dos problemas do infoproduto é que, quando a gente compra um infoproduto, a gente compra todo mundo da nossa casa e do nosso círculo de amizade, é ou não é? Você fala com seu amigo assim, bro, acabei de comprar um curso motop, toma meu login. Não é assim? Vocês são tudo falsos. Agora, um produto físico, nós falamos, mano, eu comprei esse produto aqui, ele é bom, compre um para o C, senão você vai ficar sem. E também é muito mais fácil vender algo físico que você vender algo simplesmente somente virtual. E aí eu fui abordando todas as pessoas do mercado. Eu cadastrei em todas as plataformas e fui abordando, esse carinha é redonda, não é? Você foi abordando um por um cada uma das pessoas do mercado que vendiam e-books e falando, ei, vem ter um produto físico aqui e tal. Essa é a história da cápsula, todo mundo conhece.